E confira agora a movimentação cultural em Teresina nesse final de semana. Pra avisar que o carnaval tá chegando, as prévias carnavalescas já estão aí, chegando junto. Mas o que você não espera é que tem uma artista piauiense de um segmento pop, reggae que você conhece, que tá também envolvido no carnaval, Danilo Rudá e Mamulemb, estou com um projeto chamado Rudá System. Na verdade, o que é esse projeto? O que tem a ver com o carnaval? A gente teve a ideia de misturar elementos de música eletrônica a instrumentos percussivos, acústicos, né? Fora guitarras elétricas, teclados e tudo mais, e trazendo, além do repertório que a gente já faz de músicas autorais no pop e reggae, mas também trazendo influências de música, world music, né? Afrobeat, Ijeixá, música nordestina, Maracatu, Baião. E a gente faz uma grande desconstrução, na verdade, né? Legal. E essa escolha de repertório e essa junção de musicalidade, você que já tem um trabalho musical, Danilo também. Como isso vai se encaixando pra fazer o projeto? Cara, na verdade, a gente vai conversando, né? A gente vai ouvindo algumas coisas, a gente vai ter um grupo da gente de WhatsApp, a gente vai mandando e aí a gente vai filtrando o que de melhor servir pra o que a gente tá fazendo, né? É, então convido você logo mais hoje, sexta-feira, aqui no Casa Barro, Bloco, Torando Brita e Danilo Rudá, Mamulemb e muita música boa e muita diversão. Mas também eu te convido pra ver o que tá acontecendo na cidade nesse final de semana. O monólogo de canoa e de rede do cineasta gaúcho Rui Jobim Neto ganhou uma nova versão, desta vez com o protagonismo do ator sergipano Ivo Adnil, que está em temporada nacional. A peça será apresentada neste sábado e domingo na Casa da Cultura de Terezuna. E com esse sonzinho que dá vontade de sambar, a gente já se movimenta, vou ficando por aqui, Danilo Rudá, Mamulego e essa turma muito boa que vai tocar logo mais aqui no Casa Barro. Vou ficando por aqui e você, ó, não esqueça, culture-se. Tchau, tchau, tchau.